Olá, meu nome é Jennifer e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho sobre a minha experiência com o curso Excel Pro Express do Thiago Terra. Esse é um curso de Excel que eu adquiri agora em 2021, porque eu uso muito o Excel no meu dia a dia, em casa, no meu trabalho principalmente. E eu comecei a perceber que eu estava passando mais tempo do que eu gostaria mexendo no Excel. E quando chegava no resultado final, deixava muito a desejar, não era o que eu queria. E aí eu comecei a pesquisar cursos na internet, li a descrição do curso do Thiago, tudo o que ele ensinava nesse curso. E eu resolvi fazer, investir. Melhor investimento da minha vida, com certeza. E quem mexe em Excel, usa o Excel, essa ferramenta, sabe o quanto é difícil, penoso, quando você tem que mexer na ferramenta, porque você precisa, é necessário, você precisa usar a ferramenta e você não sabe como usá-la da melhor maneira. Então, é difícil, extremamente difícil. E esse curso, ele desmistifica tudo que a gente acha que o Excel é, aquele monstro, aquele bicho de sete cabeças. Então, não é bem assim. O Thiago mostra isso pra gente, as aulas dele são dinâmicas, super explicativas. O conteúdo é excelente, não tem como não aprender com o curso de Excel do Thiago, o Excel Pro Express. Não tem como não aprender. Eu aprendi, tô aprendendo todos os dias, o conteúdo é muito completo. Hoje eu consigo passar mais tempo com a minha família e até distribuir melhor o meu tempo no meu trabalho, porque eu consigo otimizar meu tempo no Excel e disponibilizar mais tempo pra outras tarefas que realmente precisam mais de mim e do que eu conseguia antes. Então, só coisa boa que trouxe pra minha vida esse investimento. Então, eu espero que esse depoimento tenha ajudado, tenha sido suficiente, que tenha mostrado pra você um pouquinho só do que fez na minha vida. Espero que eu mude a sua também.